Eu tenho glaucoma, posso ficar tranquilo em usar descongestionante nasal com corticoide? Olha, a sua pergunta, primeiro que a gente tem que entender, se você está falando do uso do vasoconstrictor junto com corticoide, ou se você está falando somente do remédio à base de corticoide, que talvez se você colocar uma vírgula aí, eu tenho glaucoma, posso ficar tranquilo em usar descongestionante vírgula ou nasal com corticoide, não sei, realmente tem que ter um certo cuidado na interpretação disso, porque há pacientes que infelizmente usam o corticoide nasal associado ao vasoconstrictor, então isso não pode ser nenhuma, porque você pode dar perfuração de séptimo nasal a longo prazo, e o paciente daqui a pouco vai ter que fazer uma cirurgia reparativa com otorrinolaringologista, colocando uma prótese ali para tentar compensar essa perfuração do séptimo nasal, então tem que tomar cuidado. Agora, eu acredito que você esteja falando do descongestionante nasal somente com corticoide, ou seja, um remédio que tira o processo inflamatório das vias aéreas, que é a base de corticoide. Olha, depende, se você não tem glaucoma nem passado familiar de glaucoma, você pode utilizar que não tem tanto problema. Agora, se você tem glaucoma ou passado familiar de glaucoma, é uma contraindicação não absoluta, é uma contraindicação relativa, e a gente vai até diminuindo essa contraindicação a partir do momento que a gente vai utilizando os corticoides nasais mais modernos. O furoato de fluticasona é um deles, é um corticoide nasal muito moderno, que de certa forma tem vários estudos demonstrando que mesmo paciente com glaucoma tem pouco efeito colateral. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa avaliar isso muito de perto, ver realmente o risco e benefício disso. A gente tenta não usar, mas se o benefício ele superar o risco, você usa, mas avaliando muito proximamente aquele paciente, pedindo para ele fazer consultas regulares ao oftalmologista, fazer a medição da pressão intraocular de forma regular, e a gente, então, ir utilizando os corticoides nasais mais modernos, aqueles que saíram recentemente no mercado, tá bom? Não é contraindicação absoluta, é contraindicação relativa, mas essa contraindicação relativa, ela, justamente, ela estaria ligada, associada a uma avaliação mais próxima do médico, ou seja, uma avaliação com maior frequência e também, não só isso, o corticoide nasal mais moderno, né? E o furoato de fluticasona é um tipo que eu me lembro agora, que seria um corticoide nasal mais moderno, que de certa forma teria menos efeito colateral. Mas, assim, em nenhum momento eu estou mandando você fazer isso por conta própria, tá? Não faça porque o risco ele existe e você precisa de uma avaliação médica para não ter um aumento da pressão intraocular e, consequentemente, você não piorar, então, dessa sua condição clínica, tá bom? Um abraço, obrigado!